Não uso mais aquela camiseta 100% disponível Quebrei o meu chip com mais de 200 contatos Botei pra jogo o kit sagatiba Já não saio com os amigos Limei um arquivo com mais 90 retratos É sempre o pedala robinho Se eu olho pro lado Se voa o banheiro lá vem te zoei Se abre um sorriso Tô muito engraçado Tá abrindo as canjicas pra quê? Ela faz campanha até no futebol Que eu jogo aos domingos Racha minha cara xingando o juiz Não, 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 não Tá sempre de olho na bete Às vezes esquece, provoca um estresse Com a própria irmã Com a própria irmã A culpa é do short Cadê a camisa quer aparecer Tem gente debochando de mim Até fizeram no futebol A comunidade do nego malandro que vive a sofrer Sei que é obsessão Ela pega no meu pé Mas na hora do coro comendo é que eu perco a noção Banana devora o macaco Guino arrebenta o leão Eu endói do cabeção Ai eu amo essa mulher Banana devora o macaco Guino arrebenta o leão Eu endói do cabeção Ai eu amo essa mulher Não uso mais aquela camiseta 100% disponível Quebrei o meu chip com mais de 200 contatos Botei pra jogo o kit sacativa Já não saio com os amigos Limei um arquivo com mais de 90 retratos É sempre pedalar ropinho e seu olho pro lado É sempre pedalar ropinho e seu olho pro lado Se voa ao banheiro lá vem fujoer Se abre um sorriso eu tô muito engraçado Tá abrindo as canjitas pra quê? Ela faz campanha até no futebol que eu jogo aos domingos Racha minha cara xingando o juiz Não, 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 não Tá sempre de olho na bete e às vezes esquece Provoca um estresse com a própria irmã Com a própria irmã A culpa é do short Cadê a camisa quer aparecer Tem gente depois chame de mim Até fizeram no fute A comunidade do negro malandro que vive a sofrer Eu também Sei que é obsessão Ela pega no meu pé Mas na hora do couro comendo é que eu perco a noção Banana devora o macaco Vindo arrebento o leão Eu endói do cabeção Ai eu amo essa mulher Perco a noção Banana devora o macaco Vindo arrebento o leão Eu endói do cabeção Ai eu amo essa mulher Perco a noção Banana devora o macaco E no arrebento o leão Para participation Dar eence A indiênção Paraintensin Comerência E no âmbito E no âmbito E naja Fasile E no âmbito стоит Obrigada. Obrigada. Obrigada.